Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão e hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata me liga mais tarde, vem balada Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, vem balada Gata me liga mais tarde, vem balada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão e hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir como sou na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me ele Gata me ele Obrigado.